Uma criança da Flórida que decidiu dar às vítimas do furacão Dorian o dinheiro que tinha economizado para visitar a Disney foi recompensado por sua boa ação exatamente com uma viagem ao lugar dos seus sonhos. Germaine Bell, de Jacksonville, recebeu em sua casa, no dia do seu aniversário de sete anos, uma visita surpresa de Mickey Mouse e seus amigos. Além dos parabéns, Mickey e os acompanhantes convidaram ele e sua família a visitar os parques da Disney no final de setembro com direito a cuidar dos VIP. Completamente surpreso, ele disse estar super feliz e fascinado. Germaine só quebrou o cofrinho para comprar centenas de cachorros quentes, garrafas de água e batata frita para dar aos desalojados de Dorian que passaram pela cidade da Carolina do Sul, onde estava visitando sua avó.